Programa Mania de Médico, apoio cultural, de Medi, a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amic de Comunicação, farmácia criativa Fórmulas, Premium, diagnósticos por imagem. Quais são as dores de cabeça que perturbam, que preocupam os profissionais que trabalham com dor de cabeça? Trabalho em equipe? Isso funciona dentro do hospital? Doutor, ouvi falar que agora pode ter a primeira, segunda, terceira opinião. Como é que vocês encaram esse tipo de situação? Agora nós vamos responder todos esses assuntos e dar dicas para vocês conseguirem ter um bom relacionamento entre médico e paciente. Oi pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece ainda, que eu acho difícil, eu sou o doutor Estério Léo Peçanha, médico, jornalista e tenho como especialidade a neurologia e a neurocirurgia. E sou também o autor do projeto do Mania de Médico, que tem como objetivo levar informações para todos vocês. Na verdade, fazer uma ponte entre o consultório médico, aquele que atende pacientes, e você que está aí como usuário da saúde, de convênio, de particular, do SUS. O projeto do Mania de Médico foi elaborado em três, quatro blocos. O primeiro deles, que é esse que está começando aqui, é o Enfoco. E nesse momento, nós estamos falando sobre dores de cabeça. Já estamos quase há três meses aqui. Tem muita gente mandando e-mail para mim, dizendo, doutor, está muito interessante, mas até quando? Já está perturbando, pelo que parece, falar tanto de dor de cabeça. Pessoal, esse é um projeto que foi planejado, tem um tempo para terminar, claro, mas precisa deixar claro que nós ainda vamos continuar falando algumas coisas para esclarecer a população. Outra coisa importante para deixar claro para as pessoas que assistem é o seguinte. Esse é um programa que tem uma mescla entre o formato acadêmico e o popular. Então, para se chegar a informações, eu não posso ser aqui, ser ortodoxo, só falar um linguajar médio que ninguém vai entender. De outro lado, é preciso deixar claro o seguinte, que a gente vai seguir um roteiro dentro do formato que possa uma harmonia entre o acadêmico e o popular, para que a academia também não reclame. No momento, nós estamos falando sobre determinados assuntos relacionados à cefaleia, mas a nossa pauta hoje interessa muito a você que são, que é, na verdade, as cefaleias que me preocupam ou que você deve se preocupar. Então, você sabe que existem mais de 300 tipos de dores de cabeça, você sabe que a cefaleia mais comum não é a enxaqueca. Ah, doutor, me chateei. Sim, mas nós já esclarecemos isso. Você assiste os programas anteriores, que estão lá no site da TVR, ou no Mania de Médico também eu tenho colocado no nosso site, tá? As dores de cabeça que me preocupam. Diz uma delas, doutor. A cefaleia, aquele indivíduo que chega no consultório médico, né, e fala assim, doutor, eu estou com dor de cabeça, mas eu comecei com uma febre ontem que realmente está me preocupando e não passa essa dor de cabeça, eu estou com náuseas, vômitos. Isso faz parte da enxaqueca, doutor Stelio? Olha, naturalmente que a gente vai ouvir esse paciente, a gente espera um pouquinho. O problema é que o paciente, logo de cara, já quer as respostas, né? E a gente costuma dizer, olha, primeiro vamos fazer anamnese. O que é anamnese, doutor? A história, então diz pra gente há quanto tempo começou a dor. Doutor, doutor, o senhor não está entendendo. Eu estou com febre, eu estou com vontade de vomitar, eu estou toda hora, eu faço alguma coisa e o que que acontece? Vem essa dor de cabeça e eu estou vomitando. Não tem condições de ficar no serviço. Eu preciso ser afastado. Sim, a gente vai afastar. Se você, por exemplo, alguma vez ou conhece alguém que chegou com um quadro de dor de cabeça, está com febre, a primeira coisa que a gente faz é medir a temperatura desse indivíduo. Essa é uma dor de cabeça que preocupa. Por quê? Porque esse indivíduo pode estar com uma meningite, pode estar com alguma infecção cerebral e o ideal aí é que ele vá para o pronto-socorro. Normalmente, quando vem para mim, eu acompanho esse indivíduo até um pronto-socorro porque não dá para fazer o que eu gostaria em consultório. O que é, doutor Estélio? A gente quer fazer ou a gente procede a uma punção licórica. Tem que ser feito. E se for criança, também o mesmo procedimento. Não muda, não. Vai tirar o líquor desse indivíduo para saber se ele não está com uma meningite. Claro que você vai também, isso depois de examinar, se o cara está com rigidez de nuca, se ele está com infecção no ouvido, está na garganta, mas se está com dor de cabeça e tem alguma alteração neurológica, tipo rigidez de nuca ou alguma outra sintomatologia, o cara teve uma crise com você, eu tenho a dúvida, né? A gente vai pedir os exames de sangue, vai pedir tudo direitinho, mas nós vamos levá-lo para o pronto-socorro e vamos tirar o líquor e vamos acompanhar esse indivíduo. Pessoal, aguenta um pouquinho que eu já volto para falar de outros tipos de dores de cabeça. Especializada em diagnóstico por imagem, a Premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados, valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes. Seus equipamentos modernos prezam pela excelência e qualidade nos exames realizados numa infraestrutura completa, visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários. Premium Diagnósticos por Imagem, unidades em Campinas, Jundiaí e Jaguariúna. Você está assistindo Mania de Médico, apoio cultural, DIMED, a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amique de Comunicação, farmácia criativa Fórmulas. Premium Diagnósticos por Imagem. A DIMED é uma empresa que atua no segmento de Diagnóstico por Imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos, uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora, a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança. Acesse agora mesmo dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você. Clínica de Médio, se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde. Oi pessoal, estou aqui para convidar vocês para visitarem o meu site, o www.medicinaempauta.com.br Lá você vai conseguir aquilo que sempre desejou. Você vai clicar em torne-se associado e vai conseguir ter um médico 24 horas à sua disposição. Você vai estar ajudando uma associação sem fins lucrativos e vai conseguir também tirar todas as dúvidas se você tiver paciente ou parente com Alzheimer, AVC, dor de cabeça ou qualquer outro assunto. Você também vai poder me ajudar e eu te ajudar mantendo esse programa adquirindo um livro ou um DVD no meu site. É fácil, é só digitar www.medicinaempauta.com.br Criativa Fórmulas Matéria-prima de qualidade e processo de manipulação acompanhado por farmacêuticos especializados Criativa Fórmulas Valorizando a vida Rua Coronel Afonso Esquina com a Fernando Prestes e Tapetininga Fone 3271-2811 e WhatsApp 997609139 Compre também online CriativaFórmulas.com.br Oi pessoal, estamos de volta no bloco em foco falando sobre as dores de cabeça que preocupam. Então, nós já falamos aqui da cefaleia do indivíduo que tem temperatura. Agora eu vou falar para vocês daquela dor de cabeça do indivíduo que bateu a cabeça. Ele tem um traumatismo craniocefálico e eu pergunto para ele, perdeu a consciência? Não, doutor, eu fiquei meio atordoado. Se perdeu a consciência, não tem jeito, né? O pronto-socorro deve ter procedido a uma tomografia computadorizada do crânio. Só que o indivíduo diz, doutor, não foi feito nada, só um raio-x e a minha dor de cabeça está aumentando, está me preocupando. Eu, é a cabeça inteira. Tem náuseas e vão... De vez em quando eu tenho mais, é tontura, entendeu? Mas não passa essa dor de cabeça, doutor Estélio. Então, o que acontece? Esse indivíduo tem que fazer uma ressonância magnética. Que é a tomografia. Pode ser a tomografia também. Eu prefiro a ressonância magnética. Claro que nós também, volta a dizer, a decisão de fazer a ressonância é só para você ter uma ideia seguinte. Criança, bateu a cabeça, tem que fazer uma tomografia, entendeu? Ah, você vai dizer, mas você está sendo muito radical. Recentemente, até uns amigos, teve um bebê que caiu e eu fui um de que indiquei. Tem que fazer uma tomografia. Tá, a criança é muito bem, os pais não fizeram, não tem problema. Só que eu conto sempre uma história do doutor, do HC, do Hospital das Clínicas, o doutor Manreza. Professor Manreza, que é um dos maiores neurocirurgiões que o país tem em trauma. Já operou mais de 3 mil pacientes. E ele conta a história seguinte, ele estava na casa dele no Morumbi, em um belo domingo, tomando seu suquinho de laranja, porque médico não bebe pouco, claro. Bebe muito, tá? Toma muita água, aquela água que o passarinho não bebe, entendeu? E um amigo ligou assim, dizendo-se para ele, Manreza, meu filho escorregou aqui, bateu a cabeça. E tem algum problema? E o professor Manreza perguntou, meu amigo, tá vômito? Não. Tá tonto? Não. Tá andando meio bêbado? Não. Então vamos dar uma olhada, vamos ficar de olho. Qualquer coisa, você bate um telefone para mim. Pois bem, chegou para o lado de 11 horas da noite, esse homem que pediu a ajuda do professor Manreza, era separado, foi entregar o filho de 7, 10 anos para a esposa. E contou, olha, o garoto escorregou lá perto da piscina, né? E bateu a cabeça, mas está tudo bem. Liguei para o professor Manreza, ele disse que não tem problema nenhum. A mãe perguntou o seguinte, fez uma tomografia computadorizada. Não, Manreza disse que, pô, o cara é bom para cacete, pô. Diz que não tem problema nenhum. A mãe fez uma tomografia, e você sabe que esposa é bom. Agora, ex é um pé na paciência, né? E ela insistia, fez uma tomografia. Não, pô, professor Manreza, pô, neurocirurgião, você sabe. Neurocirurgião e Jesus Cristo estão ali, pô. Os dois são amigos íntimos, né? O cara é um semideus, pô, neurologista, então, tem aqui até apresentador que parece com Jesus Cristo, entendeu? Muitos pacientes querem que a gente se dê uma de Deus. Mas a gente não é, infelizmente. A gente chega nem 100 quilômetros perto dele. Mas, doutor, o que aconteceu com a criança? A mãe insistia. Fez uma tomografia. O pai já não aguentava mais. Meu Deus do céu, que mulher. Querida, eu já pago dinheiro pra você. Já pago pensão pra você, pro menino. Pô, não dá. Vamos fazer uma tomografia. Foi feita a tomografia. Pulado de duas horas da manhã, o professor Manreza estava operando essa criança. Tinha um hematoma extradural. Então, eu aprendi há 28 anos atrás com ele o seguinte. Criança que bateu a cabeça, faz uma tomografia. Mas não só criança, adulto também. Outro tipo de dor de cabeça é aquele paciente que chega e diz o seguinte. Doutor Estélio, eu sempre tive dor de cabeça. É uma enxaqueca comum. Mas, doutor, há cinco dias atrás, eu tive uma dor de cabeça que eu nunca tive na vida. Ah, meu amigo. Esse, então, colega, se você aí que é do interior tá ouvindo, prepare-se. Faz uma tomografia. Faz uma ressonância. Porque é melhor pecar pelo excesso do que errar. Outro tipo de dor de cabeça, bem rápido, é aquela cefaleia do idoso. Aquele idoso que chega pra você. Eu atendo muito o paciente da terceira idade e diz pra gente o seguinte. Olha, eu tenho dor de cabeça, mas é uma dor que, de repente, começou. Tá me perturbando, doutor. E eu tô sentindo. Também tô com uma perda de audição. Eu não tinha perda de audição, doutor Estélio. Esse paciente, depois de examinado, pode parecer, eu pergunto pra ele. Examino, não acho, acho pouca coisa. Idoso, geralmente, tem uma certa perda de audição, tá? E o que que a gente faz, gente? Pede uma ressonância. Pra vocês terem uma ideia, em um paciente que eu tive, olha o que eu encontrei. Um neurinômado acústico. E aí, esse paciente, pode ser que a dor, você vai dizer, mas a dor de cabeça não tem nada a ver. Mas tem sim. Tem que ser investigado. É melhor fazer uma ressonância magnética. E eu encontrei um tumor nesse paciente. Pessoal, tentei passar algumas características, alguns tipos de dores de cabeça que devem ficar atentos. Tem outras, é claro. Em outra oportunidade, eu vou comentar com vocês. Não sai daí, porque eu volto já já, tá? Não fique por dentro. Especializada em diagnóstico por imagem, a Premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados, valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes. Seus equipamentos modernos preza pela excelência e qualidade dos exames realizados, numa infraestrutura completa, visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários. Premium diagnósticos por imagem. Unidades em Campinas, Jundiaí e Jaguariúna. Você está assistindo Mania de Médico. Apoio cultural. DIMED, a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amic de Comunicação. Farmácia Criativa Fórmulas. Premium. Diagnósticos por Imagem. Criativa Fórmulas. Criativa Fórmulas. Matéria-prima de qualidade e processo de manipulação acompanhado por farmacêuticos especializados. Criativa Fórmulas. Criativa Fórmulas. Valorizando a vida. Rua Coronel Afonso, esquina com a Fernando Prestes e Tapetininga. Fone 3271-2811 e WhatsApp 997609139. Compre também online. Criativa Fórmulas.com.br A DIMED é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos, uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora, a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança. Acesse agora mesmo dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você. Clínica de MED se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde. Oi, pessoal. Estamos de volta agora no bloco Fique por Dentro. O Fique por Dentro é aquele bloco em que a gente monta pautas com o objetivo de responder determinadas perguntas dos telespectadores. A nossa pauta hoje é o seguinte, o trabalho em equipe. O que é isso, doutor? O que é isso? Está enrolando, hein? O que é isso aí? Olha, já várias vezes eu disse o seguinte, Esse programa é uma ponte entre aquelas pessoas, aqueles médicos, aqueles profissionais de saúde que trabalham em consultórios, que atendem doentes. Porque a gente sabe que tem colegas que são professores, pesquisadores e atendem no máximo 10, 15 pacientes. Isso quando está na residência que põe os residentes. Nós não. Fazemos parte de um grupo que atendemos, não vivemos da profissão como os outros, é claro, mas temos uma série de problemas que extrapolam aqui, eu vou contar aqui, mas vou tentar explicar para vocês. Primeiro lugar, o médico, para conseguir trabalhar adequadamente, ele não é uma ilha como nada na vida. O cara que é engenheiro, ele consegue fazer um trabalho isolado sem ter o gerente, sem ter o mestre de obras, sem ter aquelas, os anjos que eu chamo, que são aquelas pessoas que trabalham junto de você e que controlam quase toda a sua vida. Em medicina, a coisa não é diferente. Então, nós que trabalhamos, por exemplo, em clínicas populares principalmente, elas são problemáticas. Por que são problemáticas? Como também no SUS também, é a mesma coisa. Em ambulatório, o que acontece? Se você não tiver uma equipe, não vai funcionar. Essa equipe, ela depende, por exemplo, da recepcionista. Tanto é verdade que a recepcionista hoje tem que ter o curso de recepcionista na área de saúde, porque senão ela vai maltratar. E você já viu isso. No SUS, então, meu amigo, a gente observa, eu fico olhando assim, como é que pode, cara? Você já viu? Vou contar a situação. Tem recepcionista do SUS que parece que tem orgasmo sexual de maltratar. Ah, e ela sente prazer. Em pisar no semelhante, no pobre. O cara vai lá fazer uma pergunta. Olha, eu queria um baldo. Estou precisando de um baldo para o INSS. O doutor Stélio está aí. Será que é... Olha, minha filha, tem que marcar a consulta. Minha senhora, eu estou... O cara até pede com educação. Aí, quando dá um soco na cara, ia falar outra coisa. Porrada. Mas, então, eu já não posso falar essas palavras feias. Entendeu? Quando dá uma porrada na cara da recepcionista, ela acha ruim. Aí chama a polícia, processo, não é verdade? Outras vezes, a pessoa diz o seguinte, ó, meu remédio acabou. A recepcionista diz, não tem vaga. Problema seu. Vai lá na Secretaria de Saúde. Entendeu? Então, essas coisas acontecem de rotina e é mudado o quê? Com educação continuada. Agora, nós temos situações também, primeiro eu estou falando da parte médica. Tem médico, então, que é ignorante, que devia ser outra coisa. Menos médico, né? Não dá atenção. Tudo isso, você vai dizer, você só está falando da gente, não fala de você. Sim, concordo com vocês, entendeu? Está certo? Mas acontece o seguinte, tem situações que a gente realmente passa muito mal como profissional médico. Quer ver uma? Você, a gente trabalha em aquelas clínicas populares, o indivíduo paga um X por mês, valor de consulta que muitas vezes está beirando a tabela MB, 80, 50, 70, por aí, alguns até menos, né? Que é o valor de convênio. O que acontece? Ah, o brasileiro, ninguém pode. O que é que o indivíduo vai? O indivíduo vai com aquela receituário azul, aquele de psicotrópico. Ele vai no consultório do médico e ele chega e diz o seguinte, Doutor Estelio, eu fazia tratamento na Unimed, na sua médica, ficou muito caro, ficou muito caro. Ele, pois não, minha senhora, trouxe a receita? Não, não trouxe, não. Mas eu tenho o nome do remédio. Senhora, mas eu posso... Não, doutor, não precisa perder nada. Não seja chato. Não, eu vou mandar o senhor torcer para aquele time do Parque São Jorge. O senhor vai ser azarado na vida. Não, não, não. Melhor não. Melhor não. Melhor não. Vamos torcer para o Palmeiras aqui. O verde. Olha, sobe tudo, a gente fica alegre, né? É uma beleza. Quer dizer, meio ambiente, a cor é verde, é universal, né? Tá, mas o que o senhor quer, minha senhora? Agora o senhor já falou, o que o senhor quer? Eu quero cinco receitas azul de empate. O que o senhor, minha senhora? Minha senhora, eu nem sei o que o senhor tem. Doutor Estelio, paguei consulta para isso. É para o senhor fazer receita. Já baixa aí, já usa a canetinha. Cadê o receituário azul? Minha senhora, com toda a paciência. Por favor, minha senhora, entenda. O que o senhor vai dizer? Você também quer saber? Daqui a pouco eu volto e conto a você o final dessa história. Só para prender você. Criativa Fórmulas. Criativa Fórmulas. Matéria-prima de qualidade e processo de manipulação acompanhado por farmacêuticos especializados. Criativa Fórmulas. Criativa Fórmulas. Valorizando a vida. Rua Coronel Afonso, esquina com a Fernando Prestes e Tapetininga. Fone 3271 2811 e WhatsApp 997609139. Compre também online. Criativa Fórmulas. Criativa Fórmulas.com.br Você está assistindo Mania de Médico. Apoio cultural. Apoio cultural. DIMED. A melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amic de Comunicação. Farmácia Criativa Fórmulas. A DIMED é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem. e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos, uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora, a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança. Acesse agora mesmo dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você. Clínica DIMED, se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde. Oi pessoal, estou aqui para convidar vocês para visitarem o meu site www.medicinaempauta.com.br Lá você vai conseguir aquilo que sempre desejou. Você vai clicar em torne-se associado e vai conseguir ter um médico 24 horas à sua disposição. Você vai estar ajudando uma associação sem fins lucrativos e vai conseguir também tirar todas as dúvidas se você tiver paciente ou parente com Alzheimer, AVC, dor de cabeça ou qualquer outro assunto. Você também vai poder me ajudar e eu te ajudar mantendo esse programa adquirindo um livro ou um DVD no meu site. É fácil, é só digitar www.medicinaempauta.com.br Especializada em diagnóstico por imagem, a Premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados, valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes. Seus equipamentos modernos preza pela excelência e qualidade nos exames realizados, numa infraestrutura completa, visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários. Premium Diagnósticos por Imagem. Unidades em Campinas, Jundiaí e Jogariuna. Oi, você está doido para saber a história? Como é que eu vou resolver isso? Extremamente complicado para o médico, quando o paciente vem, ele não quer consulta, ele não quer contar a história dele, ele não quer ser examinado. É claro que o CRM nos protege. Mas você que já é médico, que você não quer CRM, como é que vai resolver isso? Porque o indivíduo também, ele ameaça com instinto agressivo. E você vai dizer, mas você não é neurologista? Ah, meu amigo, o indivíduo confunde neurologia com psiquiatria. E você não tem jeito, tem que atender tudo, entendeu? E você explica, ó, vamos tentar resolver isso de forma. Eu vou dar a receita para o senhor por um mês, tá? Isso aconteceu, ó, vou contar o segredo para você. Isso aconteceu sexta-feira passada, numa cidade do interior de São Paulo. Eu fiquei abismado. Meu amigo, mas me fala o que o senhor tem. Ou eu digo assim, então tá bom. Eu vou pedir um elétron da sua cabeça. Pois, Téio, eu vim aqui só para pegar a receita. Não vou fazer exame. Não quero ser examinado. Já disse para o senhor que eu tenho síndrome do pânico. Então, olha, meu amigo, como é que a gente procede a isso? Eu falo, ó, então eu abaixo a cabeça, faço a receita para um mês. Ah, encrenca. Não, ó, e tem mais esses sete remédios aqui que eu tomo também. E eu não vou mais acordar para pegar a fila, para passar no neurologista. Psiquiatra não tem, doutor. E diz que o senhor também tem pós-graduação em psiquiatria. E, meu amigo, isso é verdade. Olha, o protocolo aí que precisa que você entenda. Como é que nós procedemos, que nós falamos que trabalhamos em equipe? Antes de entrar nessas clínicas, é preciso que você saiba disso. Nós fazemos um protocolo em que está escrito lá a forma, inclusive o CRM pede isso. Então, isso é para você que assiste o programa aí nessa cidade que aconteceu isso. Nós fazemos um protocolo em que nós colocamos o que nós fazemos, o que nós receitamos e a forma que nós trabalhamos dentro da ética médica. Visto isso, como é que nós procedemos? Damos sim a receita para ir, demos a receita para esse senhor, que reclamou, disse que ia falar com o diretor clínico. Tudo bem, pode fazer. Eu quero o meu dinheiro de volta, mas o cara leva a receita. O cara leva a receita. Então, não há problema. O médico em si não quer brigar com o doente, mas é preciso que saiba. Por que é pedido, doutor Estélio, o seu pé de eletroencefalo para esses casos em que tem, por exemplo, distúrbio de personalidade? É muito simples, porque isso é uma garantia para o médico em termos jurídicos. Vamos supor, por exemplo, que esse paciente que tomou, que pediu cinco, dez receitas azuis de psicotrópico, de remédio, daquele de receita azul, ele faça uma besteira e morra. A primeira coisa que o juiz vai perguntar é, fez uma eletroencefalo para a cabeça? Cadê a ficha médica com a história? Como é que a gente vai apresentar uma história bem feita se o paciente não quer contar? Aí, se você levanta, normalmente também, outra decisão é de levantar para quando o paciente começa a discutir muito, a gente proceder de outro jeito. Chama-se a diretora da clínica e diz para ela o seguinte, minha querida, não tem condições de atender esse paciente. A gente está aqui, eu estou dando uma receita para ele, ele quer mais e quer em creme. Por favor, leva esse indivíduo para lá, para que a gente consiga resolver esse tipo de problema. Um profissional, se estiver na clínica, é difícil, tem mais em hospitais, é assistente social, vai conversar com esse indivíduo. Se bem que não é assistência social, elas estudaram, não foi para exatamente isso não. Elas estudaram para outra coisa, mas tem que ter dentro dessa instituição, de qualquer que seja, posto de saúde, hospitais, clínicas populares, uma equipe. Essa equipe tem que estar com um gerente afinado com a postura do médico. Eu sempre digo, antes que vou entrar em qualquer serviço, eu levo minhas credenciais, levo a forma, o registro, o que o CRM pede, o manual do médico. Nesse manual, constam algumas características. As características físicas, elas dizem, primeiro, os medicamentos que eu uso, a forma que eu trabalho, as possibilidades de virem pacientes desse tipo, pedindo laudos sem querer fazer exames, laudos para DETRAN. Por exemplo, o cara tem crise convulsiva e o cara quer um relatório imediato. É óbvio, gente, que não vai ser dado. Por que não vai ser dado? Porque esse indivíduo vai ter que passar por uma anamnese, a história do paciente vai ter que ser feita, dosagem de exames desse paciente, para que a gente possa dar o medicamento, possa dar o relatório e até medicamento ser liquidito, entendeu? Isso é necessário que fique bem claro. Pessoal, é essa que é a forma, é isso que eu tinha que dizer para vocês em relação. Para trabalhar em determinada área, tem que ter uma equipe, como é na televisão, as regras do jogo, em uma empresa ou em qualquer ramo de atividade. Eu volto daqui a pouco. Você está assistindo mania de médico, apoio cultural, DIMED, a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amic de Comunicação, Famácia Criativa Fórmulas. Premium Diagnósticos por Imagem. Especializada em Diagnóstico por Imagem, a Premium conta com o Corpo Clínico de Médicos Radiologistas capacitados, valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes. Seus equipamentos modernos preza pela excelência e qualidade nos exames realizados, numa infraestrutura completa, visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários. Premium Diagnósticos por Imagem. Unidades em Campinas, Jundiaí e Jaguariúna. Oi, pessoal. O meu convite hoje é especial para você da cidade de Caieiras, Franco da Rocha e Francisco Moura. O nosso site já está no ar, o www.medicinaempauta.com.br. Se você quiser me ajudar e nós podemos fazer um grande projeto de saúde, você clica lá em tornar-se associado, segue todos os passos e você vai ter, a partir de agora, um médico 24 horas para responder e te dar orientações a respeito de saúde. Além disso, no meu consultório você vai poder passar em consultas pela tabela AMB. Em Franco da Rocha a mesma coisa e em Francisco Moura a mesma coisa. Gente, você agora não pode reclamar mais, hein? Você tem um dispositivo em que eu te ajudo e você me ajuda. É só clicar no site. Um abraço, pessoal. Criativa Fórmulas. Criativa Fórmulas. Matéria-prima de qualidade e processo de manipulação acompanhado por farmacêuticos especializados. Criativa Fórmulas. Criativa Fórmulas. Valorizando a vida. Rua Coronel Afonso, esquina com a Fernando Prestes e Tapetininga. Fone 3271-2811. E WhatsApp 997609139. Compre também online. Criativa Fórmulas.com.br Oi, pessoal. Estamos de volta no terceiro bloco. Deu na imprensa. O que é esse bloco? Esse bloco, ele diz respeito ao seguinte. Aqueles assuntos que saem em jornais, rádio, televisão. E você gostaria que um médico com formação em jornalismo, que é meu caso, eu fiz jornalismo também, principalmente porque se eu entrasse na televisão, entrasse em qualquer ramo de atividade jornalística, o cara não disser, meu amigo, você é só um médico metido que está pagando para estar aqui. Então o cara quebra a cara porque eu digo que eu sou roteirista, tenho certificações. Aliás, eu não faço nada se não tiver certificação, até pelo seguinte. Eu acho desrespeito, por exemplo, dentro da televisão, estar entrando lá na atividade deles e achar porque eu arranjei patrocinador, eu posso dar onde gostou. Mesmo que eu não sou gostoso. E segundo, vamos tocar essa bola toda. Mas é por respeito a eles que eu fiz. principalmente que eu tenho um jornal na cidade de Caieiras e quando eu tenho a equipe para falar, imagina, o dono, o editor, olha, eu queria falar, olha, doutor, por favor, nós sabemos que o senhor é um excelente. Eu ouvi isso uma vez de dois jornalistas. Olha, nós gostamos, sabemos que o senhor é muito bom médico, mas é aqui só para jornalista, tá? Eu falei, meu amigo, você quebrou a cara porque eu também fiz jornalismo. Agora eu posso dar uma ideia? Ah, desculpa, doutor. Mostra a carteirinha. Tem que mostrar a carteirinha. Eu tive que tirar a carteirinha do sindicato e mostrar, olha, sou sindicalizado, participo, enche o saco deles lá também. Pô, doutor, agora pode, entendeu? Tô, nós vindo aqui para o senhor falar do seu jornal. Qual é a pauta de hoje, pô? Bom, meu amigo, a pauta de hoje é, de novo, relacionada à saúde, a agência suplementar de saúde autorizou, agora é oficial, olha que legal, a agência suplementar de saúde só não faz uma coisa, né? É normatizar o salário dos médicos, o valor da consulta, dos convênios. Isso ela não faz. Ela só faz coisa para ajudar os convênios médicos que têm um lobby muito grande. Claro, os médicos não têm um pessoal lá no Congresso Nacional que tem que faça um lobby. A bancada evangélica tem, os católicos, muito pouco, tá? Os engenheiros têm, os ruralistas têm, mas os médicos não têm um grupo que pode. Tem uma meia dúzia de deputados lá que jogam no time dos médicos, né? E não fazem nada pela gente. Mas a agência suplementar de saúde baixou a portaria dizendo o seguinte, a partir de agora, os convênios médicos podem ter, pode instituir a segunda, terceira opinião. Como é que é isso, doutor? Então você pega o seu filho, leva lá para o consultório do doutor Esté. Eu examino o seu filho e falo para ele, olha, minha senhora, tem que fazer uma ressonância magnética do crânio. Por quê, doutor? Explico direitinho, coisa e tal. Olha, seu filho está com retardo de desenvolvimento cerebral, não sustentou o pescoço com três meses, não sentou com seis meses, foi andar com um ano e oito meses. Então não quer dizer que ele é retardado, que vai torcer para aquele time horroroso, não. Entendeu? Ah, mas doutor, mas ele é aquele time do Parque São Jorge, que é o problema da senhora. Mais azar para o seu filho, entendeu? Mas precisa fazer uma ressonância magnética. 15 dias depois, a mulher volta, olha, doutor, convênio, quer um relatório, por que o senhor está pedindo? Aí eu acho justo. O que a gente faz? Faz um relatório todo bonitinho, coisa e tal, explica, faz anamnese, tudo bonitinho, relata, tudo certinho. Entrega na mão da paciente. 30 dias depois, o que que acontece? O paciente está de volta, olha, doutor, convênio, não concorda com o senhor. Está mandando para um outro médico, para ele dar uma examinada e ver se concorda com o senhor. Direito do paciente, de uma segunda opinião. Isso é grosseria achar que não tem, o paciente não tem esse direito. Tem, pode ir para o segundo médico, é, um outro neurologista, é o mesmo tempo que o senhor, não tem problema não. Passou 30 dias, o paciente, a mãe volta com um pequeno corintiano. Olha, doutor, desculpa, falei o nome, pode ser qualquer time, tá? Mas é coincidência, era daquele time. Doutor, é o seguinte, o médico disse que não precisa da ressonância, não. Olha a minha cara. Vai ficar parado aí, doutor? O tempo está passando na TV, custa caro. E ficou assim. Tempo para pensamentos. Podia até botar uma musiquinha, não é? Põe não. Entendeu? Seu editor, não põe não. Eu olho para a cara da mãe, depois de pensar, contar de um até dez, certo. Minha senhora, eu estou, agora é lei. Primeiro vamos comentar, peraí, não vou dizer o que eu faço, não. Então, agora, antigamente, a gente chutava o pau da barraca. Então, minha senhora, tchau, um abraço, entendeu? Mas, doutor, o que o senhor pretende fazer? Espera um pouquinho que eu já volto e digo para você o que a gente já vai fazer. Espera aí. Criativa Fórmulas. Criativa Fórmulas. Matéria-prima de qualidade e processo de manipulação acompanhado por farmacêuticos especializados. Criativa Fórmulas. Criativa Fórmulas. Valorizando a vida. Rua Coronel Afonso, esquina com a Fernando Prestes e Tapetininga. Fone 3271-2811 e WhatsApp 997609139. Compre também online. CriativaFórmulas.com.br Você está assistindo Mania de Médico. Apoio cultural. DIMED. A melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amic de Comunicação. Farmácia Criativa Fórmulas. Premium. Diagnósticos por Imagem. A DIMED é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos. Uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora. A fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança. Acesse agora mesmo. DIMED.com.br E localize a clínica mais perto de você. Clínica de Médio. Se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde. Oi pessoal. Estou aqui para convidar vocês para visitar o meu site. O www.medicinaempauta.com.br Lá você vai conseguir aquilo que sempre desejou. Você vai clicar em torne-se associado e vai conseguir ter um médico 24 horas à sua disposição. Você vai estar ajudando uma associação sem fins lucrativos e vai conseguir também tirar todas as dúvidas. Se você tiver paciente ou parente com Alzheimer, AVC, dor de cabeça ou qualquer outro assunto. Você também vai poder me ajudar e eu te ajudar mantendo esse programa adquirindo um livro ou um DVD no meu site. É fácil. É só digitar www.medicinaempauta.com.br Especializada em diagnóstico por imagem, a Premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados. Valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes. Seus equipamentos modernos preza pela excelência e qualidade dos exames realizados. Numa infraestrutura completa, visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários. Premium Diagnósticos por Imagem. Unidades em Campinas, Jundiaí e Jogariuna. Oi pessoal, nós estávamos falando sobre a paciente que voltou e disse, olha doutor, o médico não concordou com o senhor. Antigamente a gente chutava o pau da barraca, só para você aí que está sintonizado. Agora não dá mais. Agora eles conseguiram isso. Claro que, naturalmente, que o convênio vai mandar para um médico que é ligado a eles. Raramente eu estou atendendo convênio. Um ou dois no máximo. Mas acontece que como médico, como trabalhador, eu não posso ficar só no meu consultório. Eu tenho que ir em outros consultórios. Eu vou em mais de dez cidades. E tem regras, eles atendem convênio. Então como é que vai dar para conciliar o que eu penso e o que o convênio pensa? Bem, é preciso deixar claro também que esse direito que o convênio conseguiu, ele tem a sua importância relativa. Por quê? Porque tem aquela história que a gente vê na televisão, sai pela imprensa, daqueles colegas, abre aspas, né, que, por exemplo, utilizam próteses, caríssima coisa e tal, e depois é comprovado. Eu acho isso raríssimo, mas tem sim, eu admito que existem esses casos sim. Que é colocado próteses, que não havia necessidade, coisa e tal. Mas, no geral, acontece isso no dia a dia. E aí fica extremamente difícil o relacionamento com a mãe. Porque você vai dizer, ó, o colega seu não concordou e eu preciso... E aí, doutor, como é que vai ficar? Bem, o procedimento a ser seguido, que eu digo o seguinte, senhora, é um direito do colega, porque também nós não vamos sair no tapa com o colega médico, não. Então a senhora vai fazer o seguinte, a senhora vai levar seu filho lá para o colega atletar. Ah, doutor, só penso que eu sou palhaço, ouvi isso. Não adianta achar que eu estou fazendo cena, teatro, que não. Tudo que eu conto aqui, eu passei. Vou contar o segredo para você que está em casa. Tudo isso aqui, esses roteiros, é tudo baseado naquilo que este médico passa no dia a dia. Por isso que eu digo, eu atendo uma barra de 60, 80 pacientes por dia. Então, eu tenho toda a experiência, todos os argumentos para passar para vocês, está entendendo? Então, como é que fica, doutor? Eu vou lá reclamar, não convém. Aí a gente, com toda a educação, foi, senhora, deixa eu dizer para a senhora. Isso acontecia muito há uns 10, 15 anos atrás. Atualmente, as famílias vêm mais por indicação, mas também depois de 30 anos de profissão, se você não criar um nome, credibilidade, aí é melhor ir ficar em casa e aceitar a imposição do convênio. Mas o que eu digo é o seguinte, minha senhora, infelizmente, nós vamos dar alta agora aqui para o seu filho. Não, o senhor é prestador de serviço. Não, eu estou dando um relatório, o senhor vai levar para o seu convênio e a senhora vai tratar com esse colega. Doutor, o senhor não está entendendo. O que eu não estou entendendo? O que acontece é o seguinte, esse cara foi só um médico opinador. Ele só opiniou, ele só deu uma opinião, desculpe. Entendeu? Ele só deu uma opinião. Ele só foi um médico contratado por eles para achar se a sua conduta está correta. Então, mãe... Calma... Isso é ioga, me ensinaram. Ah, calma... Falei, doutor, você está gozando da minha cara? Não, minha senhora, estou tentando me acalmar. Eu faço assim, ah, ah... Ela falou, o que é isso? Eu falei, é uma forma de ioga, entendeu? Para a gente tentar me acalmar. Então, deixa eu... Aí eu faço o seguinte, vem cá. Aí eu chamo o diretor clínico e mostro o manual dela. Aí que eu disse para vocês no bloco anterior. É aquela forma que a gente já está protocolado o comportamento do médico. A senhora pode aceitar ou não. Então eu vou reclamar no convênio. Por favor, meu nome está aqui e a senhora vai lá e dá para eles e pede para eles entrarem em contato comigo. Duas coisas podem acontecer. Primeira delas, o paciente ficar muito chateado comigo. Ou o paciente confiar, ou a senhora que está em casa confiar no seu médico e atender e pagar a ressonância, pagar o exame que está sendo pedido. Está certo? E depois cobrar na justiça para o convênio. E a segunda forma é o seguinte. A senhora tem um pouquinho de respeito pelo médico que a senhora vai procurar. Porque não foi ele que procurou a senhora. Foi a senhora que procurou o profissional. E deve ter indicações para isso. Está bom? Então é só para dar umas explicações daquilo que eu estou dizendo. A agência liberou para a segunda, terceira, quarta, quinta opinião. Mas a agência não manda dentro do consultório médico e não manda atrás dessa mesa para quem está falando com a senhora, para quem está clinicando. Está bom? Pessoal, muito obrigado. Quero agradecer a vocês pela audiência. Eu recebo muitos e-mails. Mais de um, claro. Mais de dez milhões. Mais de um, que ótimo. Mas as pessoas estão ligando. Eu quero agradecer a todos. Um abraço e até a próxima vez. Você assistiu Mania de Médico. Apoio cultural. DIMED. A melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amique de Comunicação. Farmácia Criativa Fórmulas. Premium. Diagnósticos por imagem. Criativa Fórmulas. Criativa Fórmulas. Matéria-prima de qualidade e processo de manipulação acompanhado por farmacêuticos especializados. Criativa Fórmulas. Criativa Fórmulas. Valorizando a vida. Rua Coronel Afonso. Esquina com a Fernando Prestes e Tapetininga. Fone 3271-2811. E WhatsApp 997609139. Cumpre também online. Criativa Fórmulas.com.br A DIMED é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos. Uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora, a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança. Acesse agora mesmo dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você. Clínica DIMED, se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde. Especializada em diagnóstico por imagem, a Premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados, valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes. Seus equipamentos modernos preza pela excelência e qualidade nos exames realizados, numa infraestrutura completa, visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários. Premium Diagnósticos por Imagem. Unidades em Campinas, Jundiaí e Jogariúna.